Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim, vim correndo aqui com as super novidades pra vocês. Já vou convidando a vocês se inscreverem se não é inscrito aqui no canal, deixando seu likezinho. E vamos esse vídeo pra você que é lojista, tacadista, sacoleiros e sacoleira. Chegou o lugar de você comprar roupa barata e com muita qualidade pra você que tem lojas de pressuntos, gente. Aqui é preço pra você revender e lucrar muito. Eu falo pra vocês da Escove Variedades Atacadão. Eles estão com muitas novidades pra vocês. Qualquer modelinho de crópede, que vocês viram desde o início do vídeo, eles são no tecido duna, tem tamanho único e fica só de 15 reais. Olha esse preço, Brasil, só 15 reais. E olham só, amores, aqui com a Escove Variedades Atacadão, vocês também encontram short duna, tamanho único, só de 13 reais. Olha esse preço, gente, é surreal. 13 reais, amores, olha esse modelo, mais lindo que o outro, no tecido duna por 13 reais. Vai ter também teixantes, feminina, uma mais linda que a outra, estampa maravilhosa, cores com tendência. Elas são tamanhos P, M, G e GG. Elas são na malha 100% algodão e fica de 12 reais, amores. 12 reais, gente, que preço é esse? Só 12 reais a partir de 10 peças variadas. Mas olha essas estampas, gente, estão muito lindas, estão maravilhosas. Olha essas cores, Brasil, agora pra esse verão, tá perfeita. Uma mais linda que a outra e só 12 reais, somente isso. Vai ter também as blusas femininas, na malha suede, com punho, tamanho M, tamanho G e tamanho GG por apenas 15 reais. Gente, vai ter M, G e GG por 15 reais. E olha o look que dá pra você montar com essas lindas blusas, maravilhosas. Conjuntos de academia, tecido suplexe, tamanho único, vestido 36 até 1,42 e só 14 reais, Brasil. Só 14 reais o conjunto. Vai ter também crópedes no suplex grosso, com bojo, tamanho único, veste até 1,42 e só 15 reais. Um mais lindo que o outro, perfeito, maravilhoso e só 15 reais. E olha esta variedade de modelos. Gente, o mais lindo que o outro. E agora, pra esse verão, muita gente procurando crópedes, tá sendo os campeões de vendas, queridinho do momento. Esses lindos crópedes, todos com bojo, suplexe do grosso e só apenas 15 reais. Ele trabalhou com variedades enormes de modelos. Estou mostrando aqui alguns modelos. Vocês vão ver muito mais no catálogo, certo? Muito mais modelos. Além de crópedes no suplexe, vai ter também blusas e crópedes na malha canelada, tamanho único, custando 10 reais. Olha esse baratex, gente, só 10 reais. São blusas e crópedes na malha canelada, por apenas 10 reais. Eles vestem um tamanho único e tem uma variedade enorme também de modelos, de cores com tendência. Maravilhoso pra você levar pra sua loja, revender e lucrar muito. Porque 10 reais é um presente aí pra você levar pra sua loja. E olha essa variedade de modelos. Vocês vão ver muito mais modelos no catálogo. Também tem shorts feminino, no tecido, bem galine. Tamanho único, veste até 1,42, tranquilamente. Uma variedade enorme de modelos e só 14 reais. Olha isso, gente. Só 14 reais. Olha esse modelo. Um modelo mais lindo que o outro. E eu estou mostrando aqui alguns modelinhos, porque tem muito mais lá no catálogo, certo? Eles vestem até 1,42 e fica por apenas 14 reais. Somente isso, gente, 14 reais. E uma variedade enorme de cores. Vai ter também shorts, saia, plus size. No tecido, bem galine. Tamanho GG, que veste de 1,46 até 1,52. Por apenas 17 reais a unidade. O pacote com 10 peças fechadas. Tem shorts e tem shorts saia, gente. Olha que lindo eles. No tamanho plus size, vestindo até 1,52. E por apenas 17 reais, gente, a unidade. Só 17 reais o pacote vem com 10 peças, certo? O pacote com 10 peças vai sair esse valor de apenas 17 reais a unidade. Eles estão no tamanho GG, veste de 1,46 até 1,52. Vai ter também shorts, vai ter saias com zip e correntes. No tecido cirrê do grosso, tamanho único, veste de 1,36 a 1,42, por apenas 17 reais. Vestidos no tamanho plus size, no tecido viscose, tamanho que veste até 1,48, no valor de apenas 15 reais. Uma variedade enorme de estampas, cores, modelos, maravilhoso, gente. Pra você lucrar muito, porque 15 reais é o baratex que vocês precisavam encontrar. Olha essa variedade, é vestidos e macaquinhos. No tamanho plus size, por apenas 15 reais, certo? Vai ter também os queridinhos, short e taquetel liso, com refletivo, no valor de 11 reais, tamanhos PM e G. Ele vai no pacote com 12 peças, vai com as cores todas surtidas. No pacote vai 4P, 4M e 4G. Vai ter também short infantil de taquetel, tamanho M, G e GG, por apenas 10 reais. O pacote com 10 peças surtidas, que são os lisos. Shorts Mauricinho adulto, 3 bolso, taquetel do grosso, tamanhos PM, G e GG, o valor de apenas 13 reais, amores. Só 13 reais. Olha esse baratex. Vai ter também, ó, short e caixarrel bordados, tamanho M, G e GG, por apenas 9 reais. Short e segunda pele, o pacote com 10 shorts, cores variadas e tamanho PM, G e GG, a 6,50 reais a unidade. O tecido é microfibra, maior, adulto, suplex do grosso, tamanho M e tamanho G. Fica no valor de apenas 15 reais para atacado. Gente, é muita variedade, já que vocês vão encontrar. Dá para você fazer suas compras tudo em um só lugar. Vai ter também biquínis, adulto, suplex, tamanho M, tamanho G, por apenas 15 reais. E olha esses maiores, gente, olha essas cores. Com muita tendência agora para o verão. Tem estampados, tem lisos, uma variedade enorme para você levar para a sua loja. E só 15 reais para atacado. E o bom porque tem tamanho M, tem tamanho G. Olha que maravilha, gente. Que oportunidade aí que chegou para você comprar, revender, alavancar suas vendas, comprando direto da fonte, comprando tudo em um só lugar. Com envios para todo o Brasil, entrega garantida. Vai ter também uma variedade aqui para vocês. Olhem só, gente. Croppedis em tricô por apenas 13 reais. Olha esse preço, Brasil. Só 13 reais. Croppedis em tricô. E tem o tamanho M, tem o tamanho G. Uma variedade de modelos. Estou mostrando aqui para vocês alguns modelinhos, porque é uma variedade enorme, muita tendência, muita variedade, muito lançamento. E só apenas 13 reais, gente. Só isso. E olha quantos modelos lindos. Perfeito, gente. E esse preço, melhor ainda, né? Porque 13 reais, esses lindos croppedis, eu realmente apresento aí para vocês, certo? Vai ter também saídas, saída de banho. Por apenas 16 reais. 16 reais, gente. Só isso. E tem tamanho M, tamanho G, qualquer modelinho de saídas. Por apenas 16 reais, gente. Que baratex é esse, Brasil? Para tudo. Porque aqui esse preço está surreal. Saídas por apenas 16 reais. Uma mais linda que a outra. Olha isso, gente. Que perfeição. Com certeza aí na sua loja vai ser sucesso e arrebentos de venda. Com certeza. Porque está muito linda essa saída, viu? E esse baratex por apenas 16 reais. Muitas variedades. Olha esse shortinho infantil. Malha crepe por 9 reais, vestindo 8, 10 e 12 anos. Tem variedades de cores nesse shortinho, viu, gente? Vai ter também conjuntos. Os conjuntinhos femininos de apenas 10 reais. Vestindo de 2, 4 e 6 anos. E só apenas 10 reais. Qualquer modelo de conjunto feminino. Vai ter também para o masculino. Em amores, olha os conjuntinhos para o masculino. 2, 4 e 6 anos por apenas 11 reais, amor. Somente isso. Baby dolls short, tamanhos PMG e GG, 15 reais. Tem o baby doll de alça por 13 reais. PMG e GG. Vai ter também o baby doll crop de com manga. MG e GG de 15 reais. Vai ter as camisola alça, tamanho PMG e GG, no valor de apenas 13 reais. Olham só, gente. As camisola botão, tamanhos PMG e GG de 13 reais. Vai ter também baby doll regata botão, tamanhos PMG e GG, com valor de 15 reais. Baby doll infantil alça, tamanhos PMG e GG, no valor de 12 reais. Baby doll infantil regata, tamanhos PMG de 13 reais. Pijamas infantil, tamanho PMG e GG, no valor de 14 reais. Uma variedade de cores. Camisa, gola polo infantil, juvenil, malha piquê, 4, 6, 8, 10, 12, 14 anos, por 13 reais. Vai ter também a gola careca em poá, PMG e GG de 15 reais. Vai ter as gola careca básicas em algodão fio 30, PMG e GG de 15 reais. Gola polo feminina, algodão, fio 30, PMG e GG de 15 reais. Regata refletiva, malha polieste, 14 reais, PMG e GG. Gola polo piquê, PMG e GG de 15 reais, adulto. Gola polo, algodão, fio 30, PMG e GG, no valor de apenas 17 reais. Olha que baratex. Vai ter também, gente, os vestidos pulsais na malha leilha por 14 reais. O pacote vem com 10 peças surtidas, certo? Pra sair esse valor de 14 reais a unidade. Blusas, tamanhos plusais na malha leilha de 13 reais. O pacote com 10 peças surtidas, uma variedade de estampas lindas e modelos. Bores em suplex, estampado, tamanho único, por 12 reais. O pacote vem com 10 unidades, certo? Aí vem surtidos também, os modelos e as estampas. Sai a unidade a 12 reais o pacote com 10 peças surtidas. Macaquitos feminino na malha leilha, tamanho único, por 13 reais. Então, gente, é muita coisa barata, muita coisa barata mesmo. Eles entregam aqui nas excursões todas as sexta-feira e transportadoras, certo? O pedido mínimo são a partir de 20 peças. Então, não perde tempo. Entre em contato, porque a partir de 20 pecinhas, ele já faz seu envio. Aqui nas excursões, transportadora nas sexta-feiras em Santa Cruz. WhatsApp é 819-9694-1505. Ele trabalha com vendas online e também tem ponto físico. Setor Branco, Rua Ebox 85. Vocês vão falar com o Gustavo. A entrega dele é para todo o Brasil, como eu falei, nas excursões, transportadora, que vêm aqui para Santa Cruz. Eles são uma loja online e também ponto físico no Moda Cent. São aqui de Santa Cruz de Capibaribe e tem a entrega deles garantida para todo o Brasil, tá bom? Então, é isso, amores. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Me acompanha lá no Instagram, Kawaii Tik Tok. Me acompanha aqui também no YouTube. Serão bem-vindos e bem-vindas.